Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor e consultor Leomar Aragão. Então, eu quero falar, sempre vou estar falando e quero falar muito sobre segurança patrimonial. Existem alguns pensadores voltados a essa área, que cada um no seu quadrado, cada um dentro das suas formações, ou então cada uma dentro das suas percepções, e cada um dentro do seu domínio, dentro do seu cenário, do tipo de área de atuação. É claro que existem alguns especialistas em segurança patrimonial, quando eu falo especialista, é porque eu fui extremamente operacional, e recebi treinamentos voltados a algumas situações muito teóricas e operacionais, de acordo com a minha vivência real. Então, muitas das vezes não tem muito a ver com aquela coisa de marketing, onde existem cursos de defesa pessoal, aquele pessoal de elite, onde ali o cenário é totalmente irreal, voltado à sua área de atuação operacional, que no meu caso era extremamente real e operacional. Só que, diante desse cenário, nós tínhamos o chamado conceito jurídico, que nem sempre é real aquilo que é colocado para nós como cenário operacional. Nem sempre é real como aquilo que é colocado como estratégia de marketing de algumas empresas que vendem serviço, em segurança de defesa pessoal, em segurança patrimonial, em treinamentos, em vários conceitos, em vários estilos. É claro que cada um dentro da sua especialidade. Por exemplo, se você vai fazer um escota de um diretor, vai existir um treinamento de acordo com a realidade daquele diretor, de acordo com a sua rotina, de acordo com a atividade. Então, nós temos várias situações onde isso vai ser realmente percebido de uma forma muito coerente. Então, nós temos aí o presidente da república. Existe um tipo de segurança que vai ser capacitado para ele, se houver ali uma segurança particular, é claro, que é uma segurança particular federal, onde o presidente vai, ou seja, absorver pessoas da sua confiança. Porque por mais que você faça um curso extremo, cinco estrelas, um curso VIP, se você não é uma pessoa de confiança de um determinado solicitante, não faz sentido você fazer esse curso, porque ninguém vai contratá-lo se você não for indicado ou se você não for confiável para aquele diretor, para aquele presidente, para aquele ministro, ou para essas pessoas que têm essa característica precisa de segurança pessoal. Então, nós precisamos em si voltar à nossa realidade operacional. O setor de segurança operacional, ele é muito crítico. Você gerente, você supervisor, você analista de segurança patrimonial, você aí é líder em segurança patrimonial, inspetor, e você, dono da empresa em segurança patrimonial, nós precisamos enxergarmos aí algumas realidades. E essas realidades, elas estão aí explícitas, né? Muitas vezes a sua empresa está sendo exposta diante de uma mídia sensacionalista, onde só mostra ali de fato quando ocorre um sinistro. E normalmente um sinistro, onde expõe ali a sua empresa, o seu vigilante, sem autorização alguma da sua empresa para a postagem de alguma determinada imagem. Então, ali coloca todo um contrato a perder, toda uma imagem a perder, por causa de uma mídia sensacionalista, que muitas das vezes, sem fundamento e sem conhecimento, usa daquela situação para prejudicar uma determinada empresa de segurança patrimonial. a qual lutou aí 20, 30 anos para estar ali naquela situação, naquele cenário, naquele lugar de importância, né? E a mídia vem simplesmente em segundos, coloca tudo a perder. Aí os gestores, infelizmente os gestores que não têm conhecimento de verdade do que é segurança patrimonial e suas estratégias, acaba que, por causa da mídia, aquele contratante ali acaba quebrando o contrato e você perdendo aí um contrato milionário por causa de má informação ou de suposições da mídia, né? Que não entende nada de segurança patrimonial. É cultura brasileira, né? Que no Brasil nós temos aí pouca importância ao setor de segurança patrimoniais, em vários segmentos. Em hospitais, em shopping, em bancos, em empresas privadas. Então nós temos situações onde esse vigilante ele só é visto quando de fato algo acontece, quando um sinistro acontece. Enquanto isso, ele só é gasto. Então muitas das empresas contratantes têm um pensamento ruim, né? Voltado a esse cenário de insegurança patrimonial. Quanto mais ele puder enxugar a custa, ele vai enxugar porque não está acontecendo nada. Se não está acontecendo nada, é porque você, gestor, você e a sua empresa está fazendo o seu papel de segurança patrimonial. Você está cercando aquilo que precisa ser cercado diante de uma proposta contratual. Se você está cuidando de um bem patrimonial, você está garantindo que aquele bem patrimonial e físico, né? De pessoas físicas também, você está cumprindo com o seu papel como gestor, como gerente, ou até mesmo como proprietário desta empresa. Então, infelizmente, tem essa percepção errada de que o setor de segurança patrimonial é um desperdício, é um dinheiro mal gasto, é um dinheiro mal investido, é isso e aquilo, e acaba que costumam-se contratar empresas, às vezes, nem regulamentadas, autorizadas pela Polícia Federal, acaba contratando empresas de fundo de quintal. Então, precisa-se mudar muitos dos conceitos voltados ao setor de segurança patrimonial. Por quê? Porque são muitos os riscos e perigos que ameaçam constantemente o seu contrato. Esses riscos são iminentes por causa do crescimento da criminalidade. E nos dias atuais, eles vêm se aperfeiçoando cada vez mais. Eu já falei várias e várias vezes e vou continuar falando sobre isso. porque eu tento entender e não consigo entender por que a mídia, ou então, por que há tanta exposição de crime postado em circuitos fechados de televisão. Muitas das vezes, um balanço geral da vida, da Atena, ou vários programas, mostram ali, de fato, um assalto. Isso é feio para a empresa que fez o investimento. Ou então, ela não treinou aquele empresariado ou aquele cliente para lidar com essa situação de forma preventiva. Por que aconteceu aquele assalto? Aquela câmara, aquele circuito fechado, por mais que ali não tenha uma segurança física, aquele circuito fechado, por que ele só mostrou o sinistro e o bandido fugiu e nada aconteceu? Então, existiu ali um contrato errado, um contrato mal feito, aonde a empresa de circuito fechado, de televisão, que é CFTV, essas empresas especializadas em informatização, ela preocupou somente de colocar ali sua câmara, pronto, acabou. Não deu uma continuidade de melhoria contínua e ali de beneficiar o cliente. E o cliente, muitas das vezes, não, vou pagar por esse pacote, pronto, acabou. porque eu não quero mais. Então, acaba que ele consegue convencendo a pessoa que está sendo contratada e você acaba queimando a sua empresa quando cai em rede nacional uma situação dessa. Então, o CFTV, o circuito fechado de televisão, ele foi feito de forma preventiva. Então, por que que muitos empresários colocam um sistema de circuito fechado somente na onde vai acontecer o sinistro? Por que que não coloca isso de forma preventiva do lado de fora? Por que que na hora que está acontecendo o sinistro não tem um operador de CFTV para de imediato acionar a polícia? Então, por que que aquele sistema não está interligado a alguém de confiança daquela empresa, daquele comércio ou daquele lugar onde está sendo monitorado? Por que que você aceita isso? Por que que você se expõe tanto sendo que o seu contrato pode ser colocado a perder por causa de situações como esta? por falta de elaboração de um contrato eficaz e você como gerente, você como supervisor, você como técnico operacional precisa falar a verdade para o seu gestor majoritário ou para o sócio ou para o empresário que está fazendo esse investimento em torno daquela empresa. Ou nós temos essas condicionantes aqui mas isso pode acontecer isso, isso e isso nós podemos queimar a nossa empresa porque se acontecer um sinistro lá não adianta de nada morrer alguém e eu ir lá pegar uma filmagem é muito feio para mim como dono daquele circuito fechar a televisão é muito feio para mim como empresa ter que oferecer aquela fita para a polícia investigativa e aí em que nós resolvemos nessa condição de contrato de que valeu esse contrato então nós precisamos ter algumas percepções na hora de fechar alguns contratos voltado a esses conceitos vigilante vigilante quando ele é treinado quando ele é capacitado moralmente intelectualmente ele foi ele foi realmente avaliado você olhou o histórico desse vigilante como muito bem a polícia faz na hora de um concurso passa por algumas etapas que não é constrangedor isso porque enfim você está colocando um patrimônio na mão de uma pessoa aonde você extremamente precisa confiar naquele indivíduo naquele profissional então nós precisamos ter algumas situações aonde realmente precisa ser respeitado esses esquisitos de autoavaliação por parte de RH por parte de entrevista por parte de várias avaliações saber onde esse indivíduo mora quais são as pessoas com quem ele anda nós precisamos puxar um histórico desse indivíduo antes dele ser contratado porque ele pode colocar um contrato milionário a perder isso é preconceito não jamais isso é isso é ser profissional isso faz parte de qualquer situação em processo de contratação muitas das vezes os riscos e perigos eles são muitos atuais em situações aonde o vigilante precisa ter uma percepção ou a empresa na hora do seu contrato de fechar um contrato ele precisa ter uma percepção do cenário aonde ele vai atuar que tipo de alarme de incêndio que tem naquele local qual o tipo de alarme de incêndio aonde o meu vigilante vai atuar aonde a minha equipe vai atuar aonde o meu supervisor vai atuar aonde o meu gestor vai atuar se houver ali algumas explosões como que nós vamos atuar qual vai ser o plano de emergência o plano de contingência como que eu vou saber quem está dentro ou fora daquele recinto daquele lugar daquela empresa ou daquela instituição a qual você está ali como como contratante o seu cliente precisa estar resguardado num momento como esse na hora dos furtos na hora da ação do furto você tendo a pessoa física ali como que o vigilante vai agir que hora ele vai agir e quando ele vai agir e mesmo ele não agindo o que ele vai fazer pós o sinistro acontecido de forma preventiva já aconteceu o sinistro já aconteceu o furto o assalto já aconteceu aqui o fato indesejável como que o vigilante vai atuar diante dessas situações tem um botão de pânico ali quais são os pontos estratégicos que tem esse botão de pânico esse botão de acionamento aonde eu vou acionar ali os meus gestores ou então o órgão público a polícia militar mais próximo ali da região eu preciso ter essa inteligência essa interligação com esses órgãos para que eu posso realmente assegurar a qualidade de serviço de prestação de serviço para o meu cliente a gente precisa oferecer condições para isso a gente precisa estar com condições para isso os assaltos muitas das vezes acontecem porque o vigilante ele é muito despreparado ele não consegue ter uma percepção de um indivíduo ele não consegue fazer uma leitura corporal de um indivíduo que quer cometer ali um assalto ou que quer cometer até uma situação de homicídio ali naquele local para ele poder adquirir bem ilícito a favor dele então o vigilante a todo momento ele precisa ter um treinamento para que ele possa ficar ligado a toda situação por exemplo o vigilante que tem 10 anos ele precisa entender que todos os dias que ele for para a sua atividade é o primeiro dia para ele ele não pode entrar na zona de conforto ele precisa quebrar a paradigma ele precisa entender que dentro daquele cenário que ele vive existe ali espionagem existe sabotagem existe atentado de qualquer espécie existe atentado terrorista nessas condicionantes ele pode inclusive ser a vítima nessa situação então existe intoxicantes intoxicações contaminações várias situações provocadas por um cidadão criminoso para que ele possa atrair ali o miliante que está olhando aquele local para atrair ele para que ele possa cometer a sua infração então precisa-se realmente entender quais as condicionantes da sua empresa qual procedimento você criou para essa empresa nós precisamos falar muito de procedimento que ainda muitos dos nossos clientes dos clientes tem resistência de querer principalmente em condomínios de querer absorver procedimentos e procedimentos nada mais nada menos não é nada burocrático em prática é para resguardar a vida dos nossos clientes ou dos seus clientes é para resguardar e salvar guardar a vida das pessoas em todos os sentidos então muitas das vezes a pessoa física está sendo substituída por equipamento eletrônico porque não deu conta de coibir algum tipo de assalto dentro daquele condomínio ou naquele shopping ou naquele hipermercado ou naquela tacadão porque o vigilante não teve um preparo para aquela situação não é ele que vai fazer ali a apreensão não é ele que vai fazer ali a coibição para que aquele indivíduo infrator seja ali realmente de fato preso se ele puder beleza se não ele tem que preservar a vida dele e a vida dos seus clientes mas fora isso ele tem que ter umas condicionantes depois disso ou antes disso se existe esse infrator por que ele não foi detectado antes porque não tivemos ali uma situação de envolvimento com a polícia de inteligência em todas as situações que eu trabalhei em todas as empresas que eu trabalhei eu tive autonomia de ter ali a polícia o P2 junto comigo é claro com autorização do comando do comando do batalhão eu tive ali a polícia de vez em quando eu fazia até porque era interessante para ela fazer isso esse tipo de monitoramento fazia aí essa situação comigo para que eu pudesse ter eficácia dentro do meu contrato dentro dos meus projetos de segurança daquela instituição até mesmo da comunidade então nós precisamos ter algum tipo de percepções voltado a essas situações tem situações que um cliente qualquer é claro que indicado para um cidadão infrator ele vai ali ele absorve ali a informação que ele quer daquele vigilante ou daquele gestor daquele supervisor ele consegue criar habilidades de conversação para que ele possa absorver de você informações sigilosas daquela empresa daquele ambiente daquele lugar então nós precisamos você do setor de segurança patrimonial independente de qual empresa você é que tipo de formação que você tem tem que estar atento a essas situações tem que estar atento a várias situações hospitais por exemplo rápido de bebê o que mais acontece sequestros de bebês é o que mais acontece de pessoas é o que mais acontece sequestros de empresários em condomínio é o que mais acontece porque não tem um controle eficaz voltar daquelas portarias por se tratar de um cliente que eu não posso incomodar esse cliente não consegue entrar em consenso comigo diante dos procedimentos a vigilância precisa ficar separada e o cliente na dele então eu não posso ter ali uma junção uma engrenagem voltada a todos envolvidos naquele condomínio naquela empresa ou naquele comércio então nós precisamos realmente de fato ter uma percepção melhor voltada ao setor de segurança patrimonial a gente vai estar falando sobre isso mais tarde depois eu vou estar voltando com outros vídeos e pode ter certeza que eu vou muito profundo sobre as questões de procedimento e plano estratégico de risco beleza pode ter certeza que eu vou estar tocando nesse assunto se for interessante para você mas você gestor você diretor gerente supervisor inspetor seja o que for fiquem atentos a essas informações que muitas delas você pode até por falta de humildade ou vaidade falar tudo que esse cara está falando eu sei mas tem coisas valiosas que você não sabe que eu vivi presenciei e que quero passar isso de forma gratuita para você para a sua empresa essas minhas experiências tá bom abraço de bom fica com Deus hoje é dia 4 do 11 de 2020 então eu fico eu sinto muito privilegiado de poder somar e ajudar com a sua empresa em relação a algumas informações vividas e essas operações acontecidas diante do meu cenário real na condição de ex-vigilantes de supervisor na condição de coordenador ou até mesmo na condição de um gerente de gerente como fui de uma empresa de franquia voltado a área de facility então eu tenho muita experiência voltada a esses setores fiquem atentos que eu tenho certeza que alguma coisinha você vai conseguir agregar de mim lembrando que todo o meu conhecimento é dávida de Deus eu não mereço sequer esse tipo esse tipo de ideologia que eu sou o cara eu não aceito de posse nenhuma porque isso é dávida de Deus se eu sei é porque Deus me agraciou com essa minha autonomia e com essa minha inteligência dada por Deus obrigado abraço tudo de bom para você gestor sucesso e coloque em prática tudo que eu estou falando dentro do seu contrato porque eu tenho certeza que algo de bom vai acontecer cuidado com seu cliente na hora de fechar contrato ele vai colocar algumas situações aonde a sua empresa vai estar vulnerável dependendo do seu contrato você vai colocar imagens da sua empresa toda a perder principalmente se for uma empresa grande corporativa aonde de uma filmagem aonde de uma de uma de uma empresa de marca ela pode colocar o seu trabalho tudo a perder porque a mídia com certeza vai relatar os fatos de forma toda errada toda errónea e aí já foi tá bom abraço tudo bom sucesso e aí Tchau.